Hoje, toda mãe tem que ajudar no orçamento de casa. Nós vivemos hoje numa época onde a mulher ajuda no orçamento. Mas aí elas também têm os filhos. Então, eu acho que a mãe tem que se desdobrar em duas para que nada dê errado. Os filhos têm que ser acompanhados. Aí eu pensei, preciso arrumar um trabalho, preciso menino. Aí, quando surgiu a loja, eu pensei neles. Ah, eles vão vir trabalhar. Já estão fazendo direitinho o que eu ensinei para eles, sabe? Pegaram com garra mesmo e estão tocando maravilhosamente bem. Ser mãe, para mim, é uma bênção de Deus. A oportunidade que Ele me deu de ser mãe. E uma segunda bênção é ser mãe dos meus filhos, que são tudo para mim. É uma dedicação total, um amor profundo. É você trabalhar pensando nos filhos, né? É viajar para fazer compra, pensando neles como eles estão dormindo. É o dia inteiro pensando neles. A criança, ela tem que, desde muito cedo, saber de certas responsabilidades que eles vão ter que ter quando adulto, né? Nossa, só eu sei que com a perda do meu filho, como foi muito triste, né? Mas eu passei a pensar assim, Deus me deu Ele, lindo, maravilhoso, um bom filho, e levou de volta. Aí, depois, veio os netos, né? A casa encheu de novo. Agora, não sei, agora está vazio de novo. Os netos, tudo cresceu, tudo namorando. Um beijo para todas as mães que lutam, que trabalham, as empresárias, as mães donas de casa. Mãe, nunca desista do seu sonho. Acredite, lute. Feliz dia das mães, que todas tenham muita saúde, né? Para cuidar dos filhos, né? E um feliz dia das mães para todas. E um feliz dia das mães para todas. Uma homenagem a todas as mães empreendedoras.